Olá pessoal, estou nesse Kit Rabisky aqui com vocês. Eu vou deixar todas as medidas na descrição, certo? E os materiais. Vocês vão precisar fazer nesse mesmo estilo que eu estou fazendo aqui, certo? E agora a gente vai encapar. Vocês passem cola, espalhem bastante e com o auxílio de um paninho vocês passam pra não criar bolhos de ar, certo? Aí vocês pressionem bastante, ó. Mesmo estilo que eu estou fazendo. E depois, essa parte aí que a gente está fazendo é a parte da frente, certo? Depois vocês vincam o papel pra dentro. Nesse mesmo modelo. E passem o pano. Aí vocês fazendo as duas partes maiores, vocês vão fazer a parte menor. A parte menor vocês recortam aquele cantinho, passam a cola e o pano. E fica assim, gente. Eu coloquei aquela basezinha ali porque vai ser uma gavetinha. Uma gaveta não, uma caixinha, certo? Agora a gente vai ter que colar o elástico. O elástico vocês deixam a medida que eu acabei esquecendo, mas eu vou deixar tudo aqui na descrição. Aí vocês pegam com o auxílio de uma cola instantânea, que é muito boa, gente. Passam a cola ali, naquele cantinho. Recortam o excesso. Agora uma dica que eu vou dar é vocês pegarem um pouquinho de cola, botar em cima do elástico e depois botar a fita em cima. Pra fixar bastante o elástico. Agora a gente vai montar a caixinha que vai estar naquela parte onde faz aquela dobrancinha, certo? No mesmo processo, gente, de uma caixa francesa. Eu vou deixar até o link aqui de uma caixa que eu fiz aqui no canal, certo? Vocês olhem aqui no box. No box, não. Eu vou deixar aqui também na descrição o link, certo? Ah, também vou deixar meus cards. Como montar uma caixa francesa. Então a gente faz duas partes maiores, que são as duas laterais, duas partes menor e uma base. No mesmo estilo, gente, vocês pressionem o fundo. Vocês pressionem o fundo com a lateral pra vocês fazerem a caixinha. Agora nessa parte aí, que é a lateral maior, vocês não deitem tudo de uma vez. Vocês fazem uma parte e depois começa a outra. Depois de montada a caixa, vocês vão encapar agora. Vocês não precisam tirar a fita, porque a fita aqui vai auxiliar bastante. Aí pronto, vocês olhem, está bem direitinho. Depois disso, ó, vocês só vincar agora pra colar. É como se fosse de papel de presente, essa caixinha, ó. Nesse mesmo estilo que eu estou fazendo aí. Fica um acabamento perfeito. E pronto, ficou assim, gente. Agora a gente vai ter que encapar essa parte de baixo. Eu estou utilizando dois tipos de papel. Esse azul mais escuro, que deu um pouquinho mais de trabalho, ele criou muita bolha de ar. Então eu tive que passar 10 minutos alisando ele pra não ficar com bolha de ar. Por isso que vocês estão vendo que estão assim, bem perfeitinho. Agora, nesse último papel que eu coloquei ali, era pra justamente ficar uma tampa combinando com a parte de baixo. Que é essa base onde tem um elástico onde você vai colocar o papel, certo? Porque se eu deixasse a tampa em cima azul, ficava uma coisa estranha. Então, pra ficar uma coisa legal e perfeita, vocês fazem nesse estilo. Aí vocês passem a cola nos dois cantos, tanto na parte de baixo, quanto na parte ali, naquela lateralzinha. E cola nesse estilo aí, ó. Vocês estão vendo, ó. Fica uma coisa, assim, sensacional. Eu gostei.